Um Deus abençoe vocês, caros seguidores do Cris Suburbano através do podcast Selocast. Aqui quem fala é Eduardo Teixeira e eu me desnudo diante de vocês. Caramba, me senti um adão agora entrando pra... pulando atrás de uma moita e pegando uma folha de figueira e cobrindo minhas... 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 minhas nudez. Galera, é o seguinte, o Selocast tem assim, como que eu posso dizer, a medida que tem conteúdo, a medida que tem tempo, a gente não vive disso. Eu e o Luiz, a gente não vive disso. Eu e qualquer outro convidado, a gente não vive desse... a gente não vive de internet. Mas tudo que a gente faz, a gente faz pra glória de Deus. E o que eu pensei, poxa, por que não eu pegar material meu antigo, que às vezes tá bloqueado por conteúdo direito autoral, alguma outra coisa... Programa de rádio que eu já participei, programa de rádio que eu já fiz... Pinsar melhores momentos e pronto, é... dá aí um ótimo podcast. Eu, hoje, quero fazer isso, esse Selocast, na minha entrevista que eu dei lá na rádio Overhawk em 2017. Falei lá com o grande pastor Adriano, Luan Engel, o filho dele, a galera toda que tava ali da Overhawk ali no momento. A gente bateu um papo. Ali eu falei do meu testemunho de conversão. Falei da banda No More Zumbis que eu tinha na época. Falei sobre o selo cristo-suburbano, sobre o relativismo e as ideologias que estão no meio cristão. Que, olha, vamos ser sinceros, venhamos e convenhamos. Eu vejo todo mundo falando de cristianismo puro e simples. Todo mundo quer um cristianismo puro e simples. Mas eu acredito que mais da metade nunca leu esse livro do C.S. Lewis. Repete feito papagaio e adota ideologias. Mescla o cristianismo puro e simples com ideologias. Venhamos e convenhamos. A partir do momento que você tem contato com uma cultura, essa cultura deixa de ser pura e você também acaba pegando também algo similar dessa cultura. Eu tenho experiência nisso e eu sei o que eu falo. Mas, galera, vamos lá. Essa entrevista que eu dei pra rádio Overhawk de 2017, tá aí tudo. Ela é atemporal, ela me abençoa toda vez que eu escuto, eu acabo sendo abençoado e eu desejo que ela abençoe você também. E não deixe de compartilhar este podcast. Um Deus abençoe e vamos embora pra entrevista. Rádio Overhawk voltando aqui, voltando no backstage de Overhawk. Eu, o PR Adriano Alves, mas ele que está aqui. O Juan. Fala, Juan. Tudo bem com você? Tudo certo? Oi. Oi, meu Deus. Começou. Começou. Programa tão sério como esse. O Matheus é rindo também. E vamos agora entrevistá-lo. Ele, Eduardo Teixeira. Nome de... Na foqueira. Presidente de clube de futebol, né? Na verdade, Eduardo Teixeira, né? Alguma coisa desse tipo. Não, mas ele é aquela pessoa que formou, que correu atrás e que conhece tudo sobre punk. É isso mesmo? Peraí, calma. Ele quer falar, mas pera. Ele é o idealizador do Cristo Suburbano também. Aí, vocalista e guitarrista do No More Zombies. No More Zombies. Zombies. Isso mesmo. Ele teve que interferir aqui pra falar o nome da banda certo, né? Ou também o NMZ, tá certo? NMZ é melhor. É melhor. É só lembrar do Cranberries. Zombies, Zombies. É isso aí. Tá certo. Tudo bem com você? Opa, tudo jóia. Legal. Obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigado por poder dividir com a gente aqui assuntos que muitas vezes eu tava falando aqui no... A gente tem o backstage do Backstage, eu falei aqui, né? É um programa Backstage que tem o Backstage, trocando ideia, conhecendo um pouco mais aí daquilo que o Eduardo faz, né? De toda a trajetória aí de 20 anos. 20 anos conhecendo Jesus, cara. 20 anos com Jesus, né? E dentro disso aí, muito punk, rock, muita... Antes disso, punk, droga, sexo, violência, rock and roll, loucuras e Jesus depois me resgatou, né? Muito bom. O Eduardo, ele vem de uma família católica aí, né? Sim. Uma formação cristã. E aí, com 17 anos aí, você deixou um pouco o cristianismo de lado e... Sim. E foi viver outras coisas. Conta pra mim, como é que foi isso aí? Ah, cara, eu fui criado num contexto católico desde criança. Eu fui criado... Eu estudei em colégio paroquial. Tive aulas de religião. Fui educado dentro deste meio. Vivia lá na sacristia do padre, lendo os livros de teologia dele, olhando as gravuras. Eu achava muito bacana. E aí você frequentava a missa regularmente. Todo domingo, a missa dos jovens era a missa das nove. Então eu ia. Aí, conforme você vai conhecendo mais um pouco desse mundo, as coisas vão ficando mais atrativas aos 17 anos e eu acabei caindo pra loucura. Então a gente começa a conhecer o pessoal, você começa a querer procurar uma identidade e quer queira ou não, nessa idade, as pessoas querem fazer parte de um algo maior. Hoje, qualquer ser humano, ele quer fazer parte de um algo maior. Independente da idade, né? Independente da idade, ele quer fazer parte de algo. Uma torcida de futebol já mostra isso aí. Fazer parte do algo maior. Não é o meu caso, mas... É, torcer pra português não é o meu caso. Fazer parte do algo maior. É assim também, né? Mas tudo bem que tem São Paulino aqui também. Tem, né? Tem. Nossa! A Mirense em tudo, hein? O Z4 é circunstancial. Mas até voltando pra isso aí, você começa a querer buscar uma identidade, aí você encontra a galerinha do rock, a galerinha do rock vai fazendo amizade, aí você começa a procurar ter uma identidade ali com o pessoal e de repente, falando de uma maneira resumida, vou numa festa, uma festa punk. Mas antes disso você já tinha esse movimento com punk, não? Não, não tinha. Eu gostava de rock. Ah, tá. Gostava de rock. Meu tio mostrava Scorpions pra mim quando eu era pequeno, eu via, achava legal pra caramba Scorpions. Depois eu ouvia um pouco do Guns N' Roses, que eu gostava pra caramba, até gosto ainda. E aí depois você começa a conhecer o Grunge, eu sou um cara dos anos 90. Minha juventude foi anos 90. Minha juventude foi anos 90. Minha juventude foi anos 90. Eu tenho o quê? 41 anos. Vou fazer 42 em outubro agora. E você começa a viver aquele contexto dos anos 90. Aí você começa a ver os skatistas, os hardcore, né? Começa a ver os caras ali aparecendo. Aí você começa a ver No Facts, Bad Religion. Só que assim, eu não tinha ainda aquela proximidade. Eu lembro até hoje que eu conheci o primeiro som punk que eu ouvi, foi os Ramones, no programa do Beto Rivera no Clip Trip. Quem é? Essa você lembra, né? Lembro. O Beto Rivera chamava o cara na... Ele chamava o cara dali da plateia e perguntava pro cara, que som que você quer ouvir? Você viu os caras lá? Ah, eu quero ouvir Slayer. Quero ouvir não sei o quê. Aí eu vejo um garoto cabeludo, até hoje, não esqueço, até hoje. Eu quero ouvir Ramones. Era o Elson. Aí eu escrevi. O Elson é amigo nosso. Ah, ele deve tá velho então. É, o Elson é de vida eterna, né? É, é de vida eterna, né? Então eu comecei a ver o Ramones, eu via lá a Pet Sematary. Eu falei assim, pô, esse negócio de Ramones, de punk, é legal. Da hora. Esse negócio de punk é legal pra caramba. E aí eu começo a ouvir depois o Spaghetti Incidente do Guns, que eles começaram a fazer cover de punk rock. Nessa que eles começaram a fazer cover de bandas punks, eu vou numa festa punk com um block, um punk, e a gente vai lá, curte uma festa no, se eu não me engano, foi na Vila Carrão, essa festa. Aí, de repente, do nada, começa a rolar Sex Pistols, a Night in the UK. Eu falei assim, o que é isso? Que som louco é esse? Aí eu entrei na roda, a gente se jogava na piscina, piscina vazia, lá a gente se jogava pra pegar a garrafa e sair bebendo. Fazia toda a loucura que você imaginava. Dormi minha primeira noite na rua esse dia, do lado dos mindingos. Então, cara, eu falei assim, nossa, punk foi minha vida. E aí eu comecei a conhecer os caras do SP Punk, o Geleia, conheci alguns caras ali que eu comecei a fazer amizade, a Drica, a Roque, se falavam que era da devastação punk, as meninas. Aí nessa, nos rolês, eu conheci os caras do Gritano HC, lá na Vila Maria, o Donald chegava lá, ó, você gosta do skate punk? Vamos, ouve aqui a minha fitinha, ouve a minha fitinha. O Donald que já morreu. E mostrou lá o som, e tinha o do português baterista, que era torcedor da portuguesa, ele já morreu também. Mas a gente foi conhecendo, e dali começou a minha vida no punk rock, conhecendo tanto o punk quanto o hardcore, que é uma coisa, o punk clássico dos anos 70, por causa desses caras. Isso foi de que época? Ah, 90. 90. 90. Mas quanto tempo? Você ficou... Até a sua conversão. Eu fiquei, eu me converti com 21 anos, então dos 17 aos 21, 4 anos. 4 anos. E como que foi a conversão? Ah, eu já tava muito louco, entendeu? Tinha, eu já tava de saco cheio já com cocaína, com crack, já tava de saco cheio já com um mundo de coisa. E um dia, tinha uma balada eletrônica que tava rolando, e quando você é louco, você vai em qualquer lugar, né? Falei assim, ah, vou lá pegar umas fulocas lá, vou lá pegar umas fulana. É, bem na Snipernet mesmo. Vou lá falar, vou arrastar umas lá. Aí, antes disso, eu tinha fumado com os caras um baseado enorme, e tinha tomado uma garrafa de vinho sozinho. E tava muito louco, aí caiu chuva e eu nem tava mais ligando pra chuva. Tava andando, morcegando mesmo. Aí eu paro na frente da porta, eu passo em frente à igreja Renascer em Cristo, tava rolando um rock lá dentro. E eu falei assim, olha os irmãos, descer no braço, né? Só que eu não quis entrar, eu falei assim, tá louco entrar na igreja, nem a pau, né? Eu atravessei a rua, fiquei do outro lado olhando, a balada era do lado da igreja. E ali o som comendo assolto. De repente, o cara atravessou a rua, o Fábio, ele atravessou a rua, e detalhe, hein? O rock tava comendo solto na hora do louvor, era domingo, era culto. O Fábio atravessou a rua. Nos anos 90 ainda tinha rock, né? Ainda tinha. Ainda tinha. Hoje, nem sei mais o que que tem. O que que tem hoje? Tem louvor. Eu não vou comentar. Era aquelas coisas lá, se não for o senhor, era uma coisa meio assim mesmo. Era festa, né? Sim. Aí o Fábio atravessou a rua debaixo da chuva, e ele começou a falar de Jesus pra mim. Só que ele falou de um jeito que eu até achei legal tudo, eu achei ele um cara legal. Fora isso, eu também sempre conversei com os crentes na madrugada, né? Os crentes paravam pra trocar ideia comigo, eu conversava, mas eu tentava conversar pra fazer os caras meio pecar, falar pros caras, fazer esse cara falar um palavrão, né? Tipo, algo meio assim. Tipo, meio nesse lance. Mas o Fábio, ele foi tão legal, que eu gostei da amizade dele. Aí eu falei pra ele, ah, quem sabe um dia a gente se encontre. Ele, em nome de Jesus, a gente vai se encontrar de novo. Eu até então, fiquei meio assim com aquele negócio dele, né? Falei assim, sai por fora, meu, eu quero aquele homem que me convertei. Mas eu gostei da amizade dele. E teve um dia que eu me senti impulsionado a ir pra lá, e um dia eu passei em frente, eu sempre gostava de colar naquela balada. Eu passei em frente um dia da igreja, a porta da igreja tava fechada. Aí de repente eu vejo a portinha do lado, quem é a primeira pessoa a sair, o Fábio. Ele falou, ah, eu não disse que a gente ia se encontrar de novo? Eu fiquei até meio assim, aí começou a colar aquela galera, tudo do meu lado, batendo um papo, tomando um cigarro na frente deles. E os caras nem trocando uma amizade. E aí um dia o Fábio falou assim, ó, vamos até a minha casa. O Fábio, eu fui até a casa dele, ele ia fazer, ele ia trazer uma administração no grupo do Projeto Amar, que hoje eles chamam de O2, mas era o que era chamado na época. E o Fábio falou assim, ô, você toca um violão? Falei, ah, gente, eu falei, arranho? Toca um louvor aí pra nós aí, ele deu aquela Gênesis do Katz Barnea pra mim tocar. Foi a minha primeira música de louvor que eu toquei. E ele me levou lá pra reunião, eu toquei essa música, toquei essa música, uma coisa muito interessante, ninguém ficou questionando aí, mas esse cara nem é crente, nem o quê. E comecei a tocar essa música Gênesis. E eu vendo aquela galerinha lá adorando, eu fiquei olhando assim, eu falei, cara... Mas esse foi o primeiro contato, assim, com a igreja? Primeiro contato de eu entrar dentro de uma igreja. E eu olhando aquilo ali, eu falei, aquela galera adorando, eu falei assim, poxa, essa galerinha aqui é tudo do bem, pensando comigo, né, a galerinha é muito do bem. Só que às vezes, a gente que vê de fora, a gente não sabe que cada crente tem uma história. Eu acho muito legal o CD do Living Fire, falando em língua portuguesa, diz que todo santo tem um passado e todo pecador tem um futuro. Eu achei muito bonita essa frase, tá em inglês, mas... E eu pensei, eu olhei e falei assim, poxa, nem me ligar do histórico daquela galerinha. E é a mesma coisa, o povo olha pra gente e nem sabe quem a gente foi. É, achava que todo mundo sempre foi... Nasceu crente. Nasceu no berço evangélico. Nasceu no berço Shalom Adonai. Aí, quanto custa esse El Shaddai aí, por favor? Aí, eu fui lá, tudo, e eu gostei. Mas até então, não me importei. Aconteceu um tempinho que ocorreu algumas situações na minha vida que não achei legal no dia, e fui quebrando o pau com Deus. Eu já tava começando a ter uma crença mais em Deus, voltando àqueles valores que eu tinha. Quebrando o pau com Deus. Aí, eu falei assim, ah, quer saber de uma coisa? Vou atrás do Fábio. Fui até a igreja de novo. Aí, eu vi, tava rolando culto. Eu perguntei pro cara, ah, cadê o Fábio? Ah, tá ali. Na hora que eu entro, quem tava pregando era o Marcelo Bass, do Resgate. Na hora que eu entro, assim, a primeira palavra que ele disse que me marcou. Você fica brigando com Deus, culpando a Deus pelos seus problemas, a culpa é tua. Ele falou uma coisa que eu tava falando, horas atrás, minutos atrás. Eu fiquei perplexo, né? Sentei do lado do Fábio, Fábio todo feliz. E eu prestando atenção, e o cara falando a minha vida. A pregação ali toda era a minha vida. Todo crente conhece essa história. E aí, eu voltei, ele falou assim, nossa, você gostou? Eu falei, poxa, gostei, vou voltar mais vezes. E aí, uma vez, eu fui lá de novo. Eu fui num sábado, gostei do culto. E eu tava me encontrando com os caras, tinha uma hora que eu fumava um baseado, eu já não tava dando mais aquela loucura, eu não tava mais curtindo aquela loucura da maconha. Você tava indo pra igreja e ainda tava... Eu nem tinha aceitado Jesus, nem nada. Ah, não, só... Eu tava visitando e recebendo a palavra, e curtindo, e aquela palavra de Deus falando comigo. E eu tava lá, às vezes eu ficava lá fumando baseado com os caras, eu olhava pros caras e falava, meu, isso aqui é tão besta. Eu falava pros caras, isso aqui é tão vazio. E, às vezes, eu tava muito louco, mas eu tava viajando nisso. Eu falei assim, ó, tô muito louco pensando numa igreja, pessoal. Tô viajando numa igreja aí. E nessa, tinha horas que daí eu fui outra vez pro culto, e ali do culto eu me lembro que eu chorei muito na minha cadeira, porque a pessoa tava falando muito na minha alma. E eu voltando pra casa, sempre resistente. E eu me lembro que eu fiquei atormentado uma noite inteira, parece que eu fiquei muito atormentado, e teve uma hora que eu escapei com a minha boca, e eu, assim, eu fiquei... Eu me lembro até hoje, quando eu olhei pro alto e falei, eu te amo, Jesus. E eu falei, putz, eu tô virando crente. Caiu a ficha. Não, eu tô virando crente. E eu falei, aquilo saiu. Por isso que a gente entende que é o Espírito Santo de Deus que motiva a gente. E aí eu fui pro culto, né, falando, curtando, pra eu não me emocionar aqui. Sim. Cheguei e falei com o Pito lá. Ô, brother, é o seguinte, cara, eu gosto da vida que tenho e gosto daqui. Só que eu sou muito 880, cara. Ou eu fico aqui de vez, ou já vou pra... Sigo a minha vida. Ele falou assim, ah, vamos lá na frente. Falei, como assim lá na frente? Na hora que eu ia curvar a cabeça, eu não entendia nem pra que que era curvar a cabeça. Pra que que a pessoa mandava curvar a cabeça? Não entendia aquilo. Na hora que a pessoa mandava você curvar a cabeça, você levanta a mão. E você vai lá pra frente. Eu falei assim, você tá louco, cara. Eu tenho mó vergonha. E... A pessoa vai lá na frente, né? Sim, sim. Hoje eu tô mal sem vergonha. Mas isso é outra história. Eu ia lá na... Eu falei, eu ia lá na frente e falei assim, eu vou lá com você. Fica tranquilo. Na hora que eu fui lá na frente, aquele grupo inteiro me abraçou. Então aquilo lá me tocou muito. E eu confessei que Jesus Cristo era o único Senhor. E naquele dia me houve cura na minha vida. Eu larguei o cigarro, larguei as drogas, larguei tudo naquele dia pra abraçar Jesus. Pô, isso é uma história de vida, de conversão. E muitas vezes, assim, daquilo que você estava vivendo, né? Daquilo que Deus fez, a gente às vezes para e começa a pensar. Eu, Deus te levou até aquele lugar. Preparou aquela pessoa pra sair da igreja, né? Debaixo de chuva. Sair de onde estava, né? Sair, então... Ficar tomando chuva com você. É, tomar chuva com você. Eu, isso é muito importante. E a gente percebe que eu, desde pequeno, minha mãe levava eu na igreja. Depois também, não sou a pessoa que me desviei dos caminhos. Só não deixei de ir pra igreja com a minha mãe quando era pequeno. Depois dos 14 anos que eu aceitei Jesus. E a gente percebe a transformação que Deus faz na nossa vida. E nos leva pra caminhos, meu, que a gente nunca imagina, né? Imagina estar aqui hoje numa rádio conversando, tocando ideia, falando sobre transformação de vida de pessoas. E assim foi com você. E você levou isso que você tinha do punk pra igreja? Como é que foi isso aí? Cara, eu me lembro que eu fiquei muito doido, cara. Eu era assim, eu já era agitado. Não é que eu era agitado, eu era desanimado. Eu precisava de droga pra ficar agitado. Então quando eu aceitei Jesus, eu fiquei agitado. Fiquei, putz, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos não sei o que. Aí o meu primeiro projeto de banda foi com o Renascidos. A gente só ensaiou e se apresentou numa laje. Você tem as músicas até de coro, hoje o Renascidos é o atual Bach. Pra você ver, era pancão, hoje é aquela coisa mais maracatu. Ah, é? Maracatu, rock, né? E tem até umas músicas aí que eu tô pra gravar deles, daquela época lá de 98. Aí eu saí do Renascidos, porque tem as divergências musicals lá, né? Como sempre. Aí eu saí, fiquei dois anos no Radioativos. O Radioativos chegou em mim, os irmãos Marcio e Vinícius chegaram em mim e falaram Ô cara, quer cantar pra nós? Putz, meu, os garotos nunca fizeram um evento. Todo fim de semana a gente tá fazendo um show, cara. Todo sábado tava tocando num lugar. Tava tocando numa escola, tava tocando numa igreja, tocando num outro evento. Inclusive a gente tava trocando ideia aqui e você lembrou que participou do evento que eu organizei. Exatamente. Em 1998. 98. 98. Lembrava. E eu lembrei. Eu sou muito jornalista. Lembrou do evento de 98. Cara, o evento na rua, né? Na rua. Lembrei. Exatamente. Não era uma pista de skate, mas inclusive é aqui próximo, na Vila Jacuí aqui. É uma... Agora não, mas naquela época lá na rua que tinha muito skatista. E eu lembro que tinha um rapaz que aceitou Jesus. Fazia pouco tempo que ele tinha aceitado Jesus. O apelido dele... É Fernando o nome dele. Até esses dias eu falei com ele no Facebook. Mas o apelido dele era Cueca, né? Daí o Cueca, não. O Cueca tava igual você, assim, meu. Agitado, queria fazer as coisas. Veio no meio do skate e tal. Loucão. Não, a gente precisa fazer evento lá onde os skatistas estão. E a gente então só fazia evento como você sabia dentro da igreja. Só fazia evento dentro da igreja. Inclusive acho que foi o meu primeiro evento que eu fiz fora da igreja. E a gente tinha um palco móvel que foi usado uma vez. Na época era o Bispo Valceli. E ele falou... A gente fez um palco pra fazer uma festa... É... Rayagos. Você lembra da carreta da salvação? Você lembro. Que tinha que era o pastor Valdir? Ali também o radioativo se tocou na carreta. Foi um negócio legal. Você tocaram lá na Jacuí, não? Do lado da faculdade? Eu não lembro nada. Eu não lembro que teve um evento lá. E nesse evento que vocês tocaram com o radioativo, que você lembrou aí. Tinha um palco e os caras levaram... Distante do lugar da igreja e pra essa rua. Os caras levaram na cabeça o palco, mano. Um palco mesmo. E aí chegou no meio, os caras tinham uma ladeira, espararam o carro, pediram pra colocar isso pro carro. O cara levou até lá. E a gente fez esse evento. E eu lembro que o Cueca, na época, né? O Fernando. Ele deu o testemunho dele. Inclusive na época ela foi complicada, porque ele falou alguns palavrões. Mas sem querer, sabe? Porque era novo e convertido. Eu falava pra caramba também. Daí o pessoal entendeu o que ele tava falando. E na hora, eu lembro que eu meio que fiz o apelo ali. Eu lembro que foi uma ola, assim. Todos os skatistas estavam sentados e todo mundo levantou a mão. Todo mundo levantou a mão. A gente orou por todos eles. E teve fruto. A gente caminhou também com muitas pessoas. E você lembrou desse evento. Eu fiquei feliz de lembrar também. De recordar isso. Mas você vê a atitude do punk? Ele cata as coisas e carrega. Não, vou montar aqui. Não estamos nem aí. É uma loucura. No meio da rua. Lá paramos. A rua sem autorização. É. Fazer de louco lá. Faz mesmo. Os caras eram xarope mesmo, cara. Também aí. Montando na rua e sem autorização. Vamos lembrar. E naquela época você tava com radioativos. Mas daqui a pouco a gente vai continuar falando sobre isso. Beleza? Vamos ouvir um som aí? Pede aí. O que você quer ouvir? Cara, já que a gente tá aproveitando o jabá da rádio, vamos tocar uma das primeiras músicas que eu compus na era radioativos que hoje foi gravada com o No More Zumbis. Rasteira no Saci. Rasteira no Saci. Bem punk. Bem punk. Beleza. É isso aí. Batendo papo aqui com o Eduardo Teixeira, do Cristo Suburbano, beleza? E também do Não More Zubis. Tá certo. NMZ. NMZ. Beleza. Fechou. Fechou. Pra não esquecer. Manda aí, Sonzeira, na volta aí a gente troca mais ideia. Rádio Overrock e só Sonzeira, uma atrás da outra. Voltando aqui, PR Adriano Alves com você. Levando o programa backstage, entrevista aqui com o Eduardo Teixeira, do Cristo Suburbano, também do NMZ. E outras coisas mais. Falando de banda, né? Várias bandas. O Eduardo tava falando aqui sobre o começo. Até rolamo o som aí também, que faz parte desse início aí. E que banda mais que você... Teve muitas bandas que você passou e todas elas foram punk? Todas, cara. É? Todas. Que mais que rolou assim nesse período? Olha, teve o Timóteos. O Timóteos perdurou 10 anos. 10 anos? De quanto? Até? Olha, logo que eu saí do Radioativos em 2000, eu chamei o Bento e o Bento era o baixista, né? Sim. Eu falei, Bento, vamos fazer o seguinte. Vamos parar agora de fazer show na igreja, cara. Vamos só tocar nos bares, cara. Ele olhou meio assim. Pra ele era uma novidade. Pra evangelizar? Ah, gente, tava... Esse que é o perigo, né? Pra falar a verdade, cara. É, aquela velha... Eu vou citar os maiores papos de desigrejados aqui. Vai. Vamos lá. A minha igreja não é essas quatro paredes. Minha igreja é o planeta. Mas sabe que esse momento aí que é muito complicado, né? Eu tenho visto muita gente passando por isso, né? Muitas bandas... Ontem mesmo recebi uma mensagem e o cara falou, pô, me ajuda, pastor. O que eu faço? Por quê? Que só eu nem a minha banda, são cinco nem a minha banda, só eu nem a minha banda tá na igreja. Ninguém quer. Eu falei pra ele o seguinte. Ah, mas não, eles são cristãos. Então eu falei assim, falei pra eles o seguinte. A partir de hoje, a banda vai ser só a igreja. Toda semana a gente vai fazer um culto, vou chamar a pessoa pra pregar e tal. Vê o que eles querem. Se o problema é a igreja. Se o problema é quatro paredes. Porque não é quatro paredes. Não é a gente. É o que o pastor falou quando você entrou na igreja, né? Nós somos o problema. É uma falácia. Por que eu falo que é uma falácia? Porque é o seguinte. Primeiro, é ego. Já começa daí. Ninguém quer admitir que é ego, mas é ego. O cara... A gente vivia uma realidade de 2000. Uma realidade do ano 2000, 2001, que a internet tava engatinhando ainda. Era aquela coisa do fotolog. Todo mundo ficava esperando meia-noite pra poder liberar o fotolog. Todo mundo ficava esperando isso aí. O fotolog era o ápice do momento das bandas. E o MySpace também. Era o ápice ali daquela época. Puro e volume. Orra! Puro e volume também. Eu tive isso. E aí a gente tava lá na... A gente tava já nessa onda. De falar assim, olha. Só que a gente vai tocar pouquíssima igreja. A gente vai tocar mais nos picos. Porque a gente começou a adotar o quê? O politicamente correto. É outro vilão da igreja. O politicamente correto. A gente... Vai nessa e começa a se envolver com as outras bandas. Porque quer dar uma de crente amiguinho. Porque Jesus ama todos. Só que é aquela velha história, né? Jesus é pintado de hippie. Eu até vou abrir aqui, para os defensores que o Velho Testamento caducou, vou dar uma ideia do que diz o Novo Testamento sobre os quatro tributos de Deus. Um pouquinho de teologia. Deus é amor. Essa é a que todo mundo gosta. Você vai ouvir Deus falar em amor em João. Deus é justiça, porque ele é justo. Também primeiro é João, ou segundo é João. E Deus é amor. Deus é justiça. E Deus é luz. Isso são três atributos que João apresenta sobre Deus. Mas a carta aos hebreus apresenta também outra coisa sobre Deus. Que ele é fogo consumidor. Então, Jesus não é o hippie que a galera pensa. Eu ficava muito nesse lance também. Ah, deixa o cara ser o que ele é. Ele é problema dele. Não é problema meu. É aquele papo. Em um dos vídeos que você teve, eu não sei se... Sobre bandas cristãs? Não, acho que você teve aquele vídeo, aquele comentário enorme, legal, com as bandas de ressurreição e tal. Como que é o nome? O título não me recordo agora. É o documentário Cristo Suburbano. Documentário, isso. Cristo Suburbano. E tem um cara que depois, falando sobre isso, ele escreveu assim, não, a gente precisa menos igreja, menos bíblia, mais Jesus. Olha, é impossível. Então, mas muita gente... Não dá pra desassociar. É, não dá pra... E muitas vezes você tá colocando Jesus como hippie. Não, Jesus, paz e amor, menos bíblia, menos igreja. Mas não é bem assim, né? Ali eu deixei meio ali quieto, porque eu percebi, bom, o cara nem cristão era. Não, não era cristão. E, assim, se o cara, pô, não tem bíblia, quem que vai falar de Jesus pra você? Sua avó? Sua tia? Ou abençoado? Mas, aí, o que ocorre? A pessoa, ela começa a se envolver com a turma. E aí, a gente entra naquela conversa do algo maior. Começa a querer se envolver com aquela turma lá. Ah, começa a fazer os picos. Aí, começa... Você começa a criar uma ideologia, que é outra loucura que tá ocorrendo hoje, nos dias de hoje. O cara tá trocando o evangelho por uma ideologia de esquerda ou de direita. Tá trocando o evangelho por Jesus Cristo. Nem me fala. Porque é o seguinte, aí a pessoa, ela começa a adotar, esquecer... Ou pior, anarquismo também. É... É outra coisa que eu combato e já fiz em vídeos também com relação a isso. O cara começa a se envolver, começa a querer ser amiguinho de todo mundo. Aí, quando menos percebe, você já começa a tá tomando uma... Tomando um beer in night com os caras, lembrando... Tá tão envolvido com o meio que está no meio como eles estão, né? Exatamente. Você deixa até de ser luz. Eu não tô fazendo a questão... Então, esse foi um tempo da tua vida mais complicado. Foi um tempo que o Timóteo estava muito politicamente correto e, provavelmente, o Timóteo só estava meio cristão em letras. Mas o Timóteo estava uma coisa... Não em atitudes. O Timóteo estava uma coisa meio terrível. Mas isso que definiu a banda acabar ou, antes disso, vocês... Cara, eu talvez vá ser pedrejado pelo que eu vou falar, mas eu vou ter que falar. Quando eu decidi acabar com a primeira formação do Timóteo, e fala assim, ó, já era, acabou, é... Não tô mais querendo isso. Eu tô querendo uma coisa que seja pro reino de Deus. Eu voltei a tocar uma última vez com o Timóteo e com outros membros. Sim. Só que eu tava percebendo que os outros membros já estavam querendo fazer a mesma coisa pela qual eu já passei. É um saindo com uma mulher diferente, o outro não tendo uma atitude. E o que me deixou irritado uma vez é que eu tava num bar e eu tava começando a falar do amor de Cristo no bar. Porque hoje eu assumi essa postura de evangelista pregador. Onde eu for, eu levo uma bíblia. Eu comecei a falar do reino de Deus ali no bar, e de repente o que azedou a relação é que alguém cutucou nas minhas costas, da banda, da própria banda, cutucou as minhas costas, pra tipo, para aí, algo meio tipo, me tesourou. Aquilo lá cortou um pouco o meu clima, continuei e fiz, mas a relação minha com o pessoal azedou a partir dali. Uma coisa que eu tô falando até com exclusividade, azedou um pouco. E tinha mais um show da Crash e tinha que cumprir aquele show da Crash. Tocou na Crash, falei da palavra de Deus tudo, deu o dia seguinte e acabou a banda. Rapaz, mas daí eu tomei tanto xingo e palavrão pela internet com o meu nome, me chamando de escroço, falando um monte de palavrão com o meu nome. Mas de pessoa da banda? Exatamente. Eita, nós. Exatamente. Dando o indireto, tive que bloquear o pessoal por um tempo, cara. Tive que bloquear o pessoal da banda. Exatamente. Mas nesse tempo aí você já tava com o Cristo Suburbano? Eu tava começando o Cristo Suburbano, eu tava já com uma ideia de chamar o pessoal e fazer um documentário chamado Cristo Suburbano. Sim. Eu apresentava um vlog chamado Projeto Cristorama anteriormente. E nessa eu comecei a chamar o pessoal, assim, ó, vamos fazer... Eu ficava vendo muito documentário, eu via lá o Grito Suburbano, nasceu daí o Cristo Suburbano. Vi o documentário Grito Suburbano, vi Rastos do Subúrbio, que conta as histórias, conta sobre os movimentos aí punk, careca, aqui no Brasil. São tudo documentários que eu baixei. E eu pensei, pô, cara, por que que a gente não tem o nosso? Foi a primeira um... Merece até o sinal aqui, ó. Um estado de dedos. Falei, cara, vamos ter o nosso. Nessa que a gente decidiu ter o nosso, eu contei algumas bandas, eu contei os caras que estavam mais perto. Cara, grava aí uma câmera, pega uma câmera aí e grava. Mas isso aí já é documentário que saiu? É o documentário. É o documentário. É o documentário. E os caras começaram a mandar pra mim e eu comecei a editar. Daí tem o pessoal do Ressurreição. Eu fui lá, filmei eles. Ruptura. O Levi Fire. O Ruptura eu só botei a música. Só pôs a música, né? Exatamente. É verdade, no começo, né? Eu, particularmente... Ah, desculpa. Quer falar? Fala aí. É que tem uma listinha aqui dos caras que eu participava, né? Ressurreição, Crush Hell Machine, Dexin, New Life Thrones, Timóteo. Sim. Soberano, Romano VII, Living Fire, Fabuloso Mundo de Ilusões, que é pra mim, né? Isso. Essa aqui que é do Rio, que é... Cephys. É, é que eu nunca sei se tem que falar os X desses... Não, isso é aqui. E... Teve mais um... Teve o Batista, participou, né? Sim. E aí... O Batista foi um catado ali na hora. É, eu vi que tava... Foi um na hora. Bastante gente falando. Teósof, Ruptura e Radioativos. É, que são tudo o que foi mencionado ali. Então ali eu falei da minha história no Radioativos, no documentário. E aí eu falei assim, eu chamei o documentário de Cristo Suburbano. E joguei na web. Em menos de... Acho que em menos de um mês já tinha dado mil visualizações. Quando foi isso? Isso foi acho que em 2013. Tá... 2014. Porque assim, pra fazer um documentário levou um ano. Eu fiquei em 2013 fazendo esse documentário pra lançar em 2014. É um doc de quase duas horas, né? Uma hora e 55 minutos. Cara, se eu não tivesse tesourado muita edição ali dos caras, aquilo ali acho que ia dar parte 1, parte 2. Porque assim, eu falei assim, cara, vocês falam pra caramba, meu. Eu falei isso pros caras. Tive que... O pessoal começa a falar... Eu tive que cortar muita coisa ali. Tive que, assim, eu tive que lapidar, porque o cara... O cara... Às vezes tem cara ali que não é objetivo. O cara começa a falar um assunto, de repente ele entra num outro assunto. Depois lá na frente ele repete o assunto de novo. Pra editar, imagina. É, o Abraão saiu da terra de seus pais e foi, 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 foi. Quando eu nasci... Parece pregação neopentecostal. Começa dali e vai até ali. Desculpa, viu, galera? Leva a mão. Gente, é o Eucalipse. Vai ali e volta ali, tal. Aí você começa... Meu Deus do céu. Levou ainda um tempo pra editar o documentário. E a resposta foi excelente, né? Pelo que eu vi de visualização, de... Eu vi ali o Whiplash fazendo menção do Cristo Suburbano. Tem uma resenha do... Vi outros fazendo... Outros sites fazendo resenha. Vi gente xingando. Vi gente elogiando. Vi todo tipo de coisa ali acontecendo. Que eu falei, caramba, cara. Nem eu imaginava que isso ia bombar desse jeito. Só que daí o que acontece? O Cristo Suburbano ficou tão mais forte que eu cheguei no Tony, do Desarme. Sim. Que assim, eu começo a ter aquelas minhas ideias malucas. E aí eu boto pra fora. Falei, Tony, vamos criar um selo. Eu tinha assistido o Planeta dos Macacos, né? É. Que você vê lá o Cesar. Macaco, junto, mais forte. Aquela coisa que o cara não quebrava lá. Eu pensando assim, cara. O documentário já deu... Eu acabei fazendo amizade com punks cristãos do Brasil inteiro. Por causa do documentário. E aí você começa a falar assim, cara. Só que é o seguinte. Muito cara vai cair no ostracismo. Porque assim... Vamos criar um selo. Tony, lança o Desarme lá, ele? Demorou. Nasceu o Desarme. Comecei a entrar em contato com um monte de cara. Vamos criar um selo? Vamos criar um selo. Porque é o seguinte. O cara... Um dia pode esquecer da tua banda. Mas através do Cristo Suburbano, ele vai ver sua banda. E ali virou um selo. Nessa que você vira um selo... David Aptos, da Tamper Punk Music, lá da Califórnia, entra em contato comigo. Meu, caramba. E aí ele começa a achar interessante o trabalho do Cristo Suburbano. A versão brasileira do punk cristão. Mas já tinha saído a primeira coletânea. Pra falar a verdade, tinha nascido um selo. Não tinha coletânea. Não tinha coletânea. É. Aí eu cismei e falei assim, vamos fazer uma coletânea. A coletânea é volume 1. Estourou, cara. De download, estourou um monte de coisa. Eu tive que até... Isso aí tudo... Foi nada físico, né? Tudo... Tudo digital. Digital. É. A intenção era download? Então, um digitalzinho básico. Vai lá, toca... O selo estoura. A primeira coletânea começa a estourar porque um monte de cara começou a divulgar. De repente eu vejo um monte de site falando do Cristo Suburbano volume 1. O que me chamou a atenção no Cristo Suburbano foi a... Nos anos 90 tinha uma coletânea de punk rock que eu gostava muito, punk hardcore, que se chamava Pankorama. Hum... Que era algo projetando como um vício em punk rock, né? É, volume... E ela teve 10 volumes. Então eu tô nessa meta de atingir 10 volumes dessa coletânea. A gente já tá indo pro quarto volume. Quarto agora. E... De repente aí eu faço o segundo volume com mais de 30 bandas. Que começa a crescer cada vez mais. Estourou de novo. E... Com um monte de site. Eu tenho em casa acho que o segundo volume. Será que tem Onix 8? Exatamente. O volume 3 eu pensei, cara, vamos bombar o volume 3. Entrei em contato com a gringa. O pessoal da gringa começou a me mandar material deles. Então foi a primeira coletânea não só com bandas brasileiras, mas com bandas de fora. Dos Estados Unidos. O site da Indivision Music menciona a coletânea Cris Suburbana. A Indivision Music. E começa de novo a estourar. Aí de repente eu vejo um amigo meu que não tem nada a ver com hardcore. Pô cara, você tá mó famoso. Eu falei, por quê? O cara me manda um link do Gospel Mais. Falando. Do... Da coletânea. Ainda existe esse site? Ainda existe o Gospel Mais. Falando do... Da coletânea Cris Suburbana. Saiu no punknet.music. Punkmusic.net. Saiu no... Em uma seculares aí. O volume 4 tá prometendo que vai ter até banda punk da Indonésia também. Volume 4, inclusive... Que sai em janeiro. Sai em janeiro. Virou tradição agora sai em janeiro. A única banda que eu conheço da Indonésia é o Kekal, mas não é de punk. Cara, vai ter uma banda chamada Caps Lock e vai ter uma outra banda... Eu tô espantado que tem banda na Indonésia. Por ser um país islâmico e aí eu... A gente... Eu e o rapaz dali que faz as missões urbanas de lá, eu conversei pra ele, cara, como que é você ser um cristão aí na Indonésia, sabendo que aí é o maior país islâmico do mundo. Ele falou assim, eu amo ser cristão na Indonésia. Eu falei assim, caramba, olha que lindo isso aí. Eu amo ser cristão na Indonésia. Porque aqui eu mostro a luz de Jesus. Ele falou bem assim, eu falando assim, e os crentes daqui são os frouxos, cara. Pensando nesse lance meio... Meio... Como é que eu posso dizer? Realista. Nesse meio de relativismo que o pessoal tem mais se focado em ideologias. Eu bato muito em cima do relativismo. Porque o pessoal tá mais se focando nas ideologias do que no próprio evangelho de Jesus. Se botarem o cara na parede, é capaz de negar Jesus pra querer agradar os amiguinhos e exaltar com o Max. Não é que eu sou cristão, mas não é assim, eu sou idolado. Mas eu não sou igual a todo mundo. Mas eu não sou igual a todo mundo. Eu tenho a mente aberta. Eu sou liberal. É, vem por aí. Eu falo pra qualquer amigo de cristão aqui que está nos ouvindo. Desafio teu amigo cristão se ele nega os valores de Jesus Cristo. Se ele negar, ele não é um cristão. Desafio isso e lança o desafio no ar agora. Porque quer que eu não aprendi que a gente tem que falar a mesma verdade sem maquiar. Sim, é verdade. Voltando na coletânea, você tá falando de bandas de fora. Como que você capta isso? Te mandam? Você corre atrás? Tem um contato? Como que é? Ah, eu sou muito interado com a música. Então, assim, eu me lembro que tem a iniciativa punk rock cristã, criada por Peter Messon da Holanda, ele quis me adicionar nessa compilação. Sim. O Peter Messon, ele falou assim, cara, você não quer fazer parte dessa... desse grupo de coletâneas de punk rock cristão do mundo todo. E aí, eu falei assim, vamos lá. Toda a nossa... Eu falo inglês, então a nossa conversa toda é inglês. Ele começou a me colocar na iniciativa. E nessa iniciativa eu coloquei bandas do Brasil, traduzidos pro português, pro alemão, pro holandês, informações das bandas brasileiras, como também tem as informações das bandas americanas, das bandas francesas, inclusive Cris Suburbano, No More Zumbies, a minha banda No More Zumbies, e através do selo Cris Suburbano, saímos também no Eternel.ch. Esse Eternel, se eu não me engano, é um site da Suíça, com a França. Tá, e essa coletânea, ela tem ligação com esse selo americano? O Cris Suburbano não, o Cris Suburbano é brasileiro. Tá. O Cris Suburbano é totalmente brasileiro. O que acontece é o seguinte, eu quis alargar as estacas da tenda e fazer as bandas brasileiras serem conhecidas lá fora. Entendi. E já tem... São as parcerias. Exatamente. E tanto que tem um cara lá de fora que é fã das bandas brasileiras, por causa das coletâneas da Tamper Punk Records, que o David Aptos abriu esse leque, e do Cris Suburbano, que também exportou as bandas daqui pra lá. Tá certo. E hoje, por falar nisso, a sua banda tá lançando álbum? Como que tá? É o seguinte, o NMZ, até mesmo porque tá tendo muito cara de fora que tá gostando do som, a gente tá gravando em inglês, a gente tá pegando todo o nosso repertório, repassando para o inglês, e gravamos recentemente a música How Great Thou Art, que é a Grandioso És Tu. A gente regravou ela. Mas vocês tão passando o que vocês já tem, né? Não é mais fácil fazer novo inglês? É, tá fazendo, seguindo aquele lance do rato de porão, né? O Brasil e o Brasil. Me diz uma coisa, como que ficou rasteira no saci em inglês? É, Kick It Out, The Mad Grinch. Por que Kick It Out, The Mad Grinch? Porque o saci não é uma realidade dos caras lá de fora. Lá fora é Grinch. Exatamente por isso que eu te perguntei, né? Porque tem aquela parte lá, Coelhinho, Papai Noel, Saci... Mr. Banner, Santa Claus, The Grinch and Mermaid. Começa lá, né? Inclusive, até eu fiz versões acústicas pro CD acústico que vai sair solo meu agora, né? E vai sair um CD acústico solo pela Tamper Punk Records e do NMZ. É o Three Song Acoustic Series. E eu peguei três músicas do NMZ e fiz em versão acústica e em inglês. Pra tocar lá, esse CD vai estrear em CD, mídia digital, CD e vinil. Vai aparecer nessas três formas lá na Califórnia, pela Tamper Punk Records. Vai sair lá. E agora a ideia é o quê? É pegar as músicas daqui, com a How Great The Award, que seria o bônus, e já mandar pra lá. Eu tô fechando parceria com o Markman, que eu gravei, Grandioso As Tu. Eu fiz uma versão em inglês. Ele cantando em inglês e eu cantando em português, é Grandioso As Tu. Só que ali foi uma brincadeira minha e do Markman. Só que eu tô chamando ele pra cantar uma dessas músicas junto comigo. Também pra jogar. O Markman é o cara da banda Sons of Rachel. A banda dele abre direto pro Striper. A banda dele, além de abrir pro Striper, ele é músico de apoio daquele Peter Fuller, do Newsboy. Que foi do Newsboys. Já foi, né? Então, assim, ele é um cara também bem despojado e conhecido. Ele já foi guitarrista. Você já tem alguma coisa em inglês aí gravada ou não? Tenho, tenho sim. Já dá pra tocar na rádio, já? Cara, exclusivo pra Overhock. Rasteiro no Saci versão em inglês. Legal. Então vamos rolar agora. Vamos rolar, né? Vamos rolar esse som agora, então, aí, de primeira pra vocês. Exclusivo. Exclusivo. A gente vai ter mais um bloco ainda, tá certo? Batendo papo aqui com o Eduardo aí, do Cristo Suburbano, também do NMZ. Batendo papo aqui. Vamos rolar, então, exclusivo. Põe exclusivo aí. Põe exclusivo aí. Põe exclusivo. Beleza, daqui a pouco a gente volta com o programa Backstage. Rádio Overhock. Só sons eram um atrás da outra. Você ouvindo aqui o Backstage Overhock com entrevista, tá certo? Com o Eduardo Teixeira, do Cristo Suburbano, NMZ. E tem outros projetos que você tá envolvido também. Cristorama, o que que é isso? Cara, é projeto Cristorama. Tem alguma coisa com o Fliperama, não? Fliperama, tá certo. Eu fui pesquisar o que quer dizer essa palavra rama nos Estados Unidos. Porque você vê autorama, ferrorama, fliperama. Futurama. 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 E eu fui buscar nos Estados Unidos, essa é uma palavra que não tem tradução pra nossa língua. Mas ela traz uma ideia de uma fissura por algo. Ela traz uma ideia de que você fala, putz, eu tô fissurado por isso. Então o nome já diz tudo, né? Eu tô querendo mais e mais de Cristo. E a ideia de projetar é projetar. Tanto que o lema é carisma e reforma de mãos dadas, né? Que é até irônico. Eu tenho uma chamada pra pastorear. E não tem como. Se a pessoa, ela colar comigo, a gente vai falar sobre Cristo, vamos conversar sobre Jesus. Mas esse projeto já tá... Tá em oração. Em oração. Tá em oração. Tá em desenvolvimento. Tá no papel em desenvolvimento, em oração. Foi definido o credo. O credo vai ser com base no credo apostólico, que é o credo normal. Até então também tá sendo definido nos cinco pontos do calvinismo. Porque é uma parte que eu acredito muito. Na parte da reforma. E a carisma é porque eu sou uma pessoa continuista. Eu creio nos dons do Espírito Santo que eles são válidos e se fazem presente até os dias de hoje. Então isso que me faz uma pessoa continuista. Um pentecostal reformado. Sim. É meio difícil, né? De entender, mas... Ué, não existe batista renovada, presbiteriana renovada, pentecostal reformada. Mas é verdade, né? A gente tava trocando ideias sobre isso. Eu também coloco hoje também... A gente fala, ah, mas eu acredito também nos dons e também saber que Cristo, né? Ele veio aí na sua graça, né? Amém. Na sua forma de graça, do seu amor. Aleluia. Ele veio trazer pra nós liberdade. Então a gente não pode também ficar preso, né? A gente fica preso num quadradinho, né? Então você falou várias coisas que, de repente, pô, dá pra ser tudo isso junto. Mas, na verdade, dá pra gente ter o equilíbrio, né? De ver algumas vertentes e delas tirar coisas boas. O fato, pastor Adriano, é que eu sou um cara muito biblicista, entendeu? Então, pelo fato de eu ser biblicista, se tá lá nas escrituras, Deus não se faz mentiroso. Não dá pra anular, né? Igual você tava falando aqui em outro bloco, não dá pra anular o Velho Testamento. Não dá. As pessoas querem anular, não. Agora a graça anulou o Velho Testamento. Não tem como. É complicado. Então, assim, diante disso que você tá falando, você é um cara que trabalha muito, então. Eu sou blogger também. Você pode ver que eu entrevisto muitas bandas no blog. Sim, eu vejo entrevista lá. Já falei com você. Você também... Os vídeos foram editados por você. Todos. Todos os clipes de banda que eu gosto foram feitos, que estão lá no canal. Tanto da banda NMZ, que é o No More Zombies, quanto os clipes de bandas de amigos, que eu queria dar uma impulsionada no canal, tá lá. E também no canal eu faço um trabalho de vlog. Eu procuro trazer uma palavra sempre que... de uma maneira que edifique e você acabe fechando ela, dando um nó nela pra evitar dúvidas. Lógico, num vídeo de 10 minutos, não dá pra você se aprofundar num assunto que uma pessoa quer que você se aprofunde. Então eu peço que você leve 20 anos de conversão estudando as escrituras e tendo experiência com elas pra você chegar em alguma coisa. E eu ainda tô estudando. Então tem muita coisa que talvez eu mude de opinião lá na frente, mas até então eu nunca, assim, de Cristo, jamais. Sair de Cristo, jamais. Sair de Jesus. Muito legal. Eduardo, onde o pessoal encontra as informações que você falou aqui, as bandas? Inclusive, acho que dá pra fazer download também. Dá, tá disponível. Não só da coletânea, mas acho que de outras bandas também. Exatamente. Pode estar disponível. É no cristosuburbanorecords.bandcamp.com O pessoal pode achar o trabalho do NoMoreZumbies por nomorezumbies.bandcamp.com Você pode também acessar o blog cristosuburbano.blogspot.com.br Curta a página Projeto Cristorama, curta a página Cristo Suburbano E tem também o canal do YouTube Cristo Suburbano Se subscreve lá e ajuda a impulsionar, porque como eu disse É maior que tocar, maior que qualquer coisa o meu negócio é pregar a palavra de Deus É o Evangelho de Jesus Cristo Então, pra mim, banda é só uma extensão daquilo que eu faço Aliás, todas as coisas A palavra de Deus mesmo diz que quer comamos, quer bebamos Ou quer façais, qualquer outra coisa E a gente faça pra glória de Deus Então, a banda, ela só é uma extensão de mim O Cristo Suburbano é só uma extensão de mim E, como toda a minha vida, eu procuro que Jesus seja glorificado Pra glória de Deus Mateus capítulo 5 Fazer todas as boas obras para que os homens glorifiquem o vosso Pai que está no céu Então, até você falou uma coisa interessante Não dá pra você ler o Novo Testamento querendo abrir mão do Antigo Testamento Satanás citou os salmos pra Jesus E Jesus rebateu com o salmo Jesus, na cruz, ele citou um salmo davídico Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Jesus, quando ele estava expulsando os mercadores do templo Quando ele falou que não está escrito a minha casa é casa de oração Ele estava citando Isaías 56 Quando Jesus, ele falava sobre dar a outra face Ele citava, se eu não me engano, o profeta Oséias Então, Jesus Cristo, ele não abriu mão da lei Nem dos profetas Ele disse que veio pra cumpri-la Ele veio pra cumpri-la E todas as coisas que ele fazia eram para cumprir Exatamente Em textos do Novo Testamento, você vê lá Fez isso para que se cumprisse a profecia do profeta Não tem como você anular o Velho Testamento É que o povo, ele pega fora de contexto aquela palavra Que o fim da lei é Cristo Mas se ela ler os versículos anteriores e os posteriores Ele vai entender que a palavra fim carrega um sinônimo de finalidade Pois a finalidade da lei é Cristo Essa era a finalidade É como se ele estivesse dizendo A complementação, o ápice, o ponto determinante da lei é Cristo Aleluia Tudo vai pra ele Tudo remete a ele Acaba ali Acaba ali Isso é importante Isso é muito mais importante do que a música De tudo isso que a gente acaba se envolvendo Que a gente acaba dando uma importância maior, né O som acaba sendo maior O que a gente faz maior é Jesus Que é maior que a lei Maior que a lei no sentido de colocá-la em prática Exatamente De vivê-la Exatamente isso, pastor Complementando até isso aí Às vezes eu vejo as pessoas Alguns chegaram já em mim e falaram assim Ah, minha banda não é reconhecida E aí eu fico pensando Mas pra quem que você toca então? Ou você toca pra glória de Deus Ou você não toca Se você quer ser reconhecido nessa terra pelas pessoas Você já ganhou sua recompensa Porque os fariseus mesmo Eles queriam ser aplaudidos pelos homens Então eles ganharam a recompensa É, essa é a verdade Dentro do metal Que é o que eu tô mais inserido A gente tem Aqueles montes de nomes Metal isso, metal aquilo Metal aquilo outro Metal aquilo outro E no punk a gente também tem isso O que que diferencia? É, crossover Hardcore Oi Oi Ska O que que diferencia? Musicalmente Pra falar a verdade, cara Se você escutar o Oi E o Punk Pra falar É... Às vezes é mais beat É... Uma questão mais de beat E questões mais ideológicas Entendeu? É mais a maneira do cara cantar Do cara se expressar Porque o Punk Além dele ser uma coisa de três acordes Ele é muito ideológico O Hardcore e o Crossover É um flerte com metal É um flerte do... É um metal mais feio Diga-se de passagem Mas é um flerte Não deixa de ser E o Punk e o Oi É aquilo, cara O Oi, às vezes Ele tem uma batida Tem um beat E o Punk tem outro Mas é tudo três acordes É uma questão mais ideológica Beleza Tá certo É... No site É... Eu vi uma matéria Que você colocou lá Sobre um evento Que tá acontecendo Que ocorreu O Audio FII É... Que ocorreu Que vem meio substituir o Cornstone É Cornstone, né? Isso mesmo Eu lembro que eu assinava nos anos 90 pra 2000 Não, 90 É... Aquela revista H&M Não... Tinha H&M Magazine A CCM E tinha muita coisa do Cornstone Depois eu tenho uma fita VHS lá em casa Que tem o show do Cornstone Daquela banda punk Que... O One Bad Pig MXPX Tudo tocava lá Tudo tocava lá, né? E aí eu vi aquela matéria remetendo esse evento Né? Que que você... Que que você vê daquilo que rolava nos anos 90 E agora o pessoal trazendo uma roupagem Não sei se... Diferente, né? Querendo introduzir o cristianismo em algo... Não sei se é bem Porque o Cornstone era o negócio Vamos lá falar de Jesus e curtir rock'n'roll E hoje não A ideologia Ela tá no meio, né? Antes não tinha ideologia Não Tinha Jesus e som Hoje é assim... O som... Tem o som lá, mas o som é só pra... Tá aqui, faz parte da festa Você leu tudo ali do áudio feed, né? Li Tinha até um cara que deixou de ser cristão e tava tocando Isso, né? Como é que pode, né? Eles falaram que esse áudio feed é um evento que veio substituir o Cornstone Só que o cara que tava lá é um ex-evangélico, um ex-cristão Você viu também um caso de uma menina que teve um filho e tudo E ela disse que tem vergonha de dizer pra essas pessoas que é cristã O outro cara tava numa piscina improvisada Fumando e bebendo Eu falei, poxa, mas e até que ponto o cristianismo? O cristianismo entre aspas, né? Chegou Eu conheço alguma das bandas até de conversar Que tocou ali, Grave Holber, que é um misfits cristão Eu converso com o Shaw Browning, que é pastor Que é o vocal do Grave Holber Eu converso com alguns caras que tocam lá nesse áudio feed O áudio feed ele tenta restaurar aquela essência do Cornstone O que eu vejo que acontece com essa geração de hoje É que tá faltando Hebreus capítulo 13 pra essa galera Resistir até o sangue Porque a gente que é oriundo dos anos 90 até aqui da renascer em Cristo Quando tinha o SOS da vida Era tudo cara louco por Jesus Usava camiseta de Jesus Usava tudo assim E não tinha vergonha de falar Jesus te ama pros caras na rua Essa geração de hoje É... Você falou uma coisa muito forte sobre ideologia Eu... Sabe... Sabe... É... Alguns podem até me chamar de nazista É aquilo O cara não tem argumento e chama de fascista Eu... Prefiro dizer que eu sou um conservador das boas coisas Se você tem uma posição contrária à atitude da pessoa Você não tem assim... Você tem que ter um respeito pela pessoa Mas não pela ideia Porque... Sim Às vezes uma ideia não se respeita E... Eu peguei... Eu pego infelizmente por causa disso Crentes que apoiam o aborto Pego crentes que apoiam a liberação das drogas E... O fato de às vezes liberar o aborto Parece que a pessoa Ela esqueceu que a palavra de Deus O crente Ele esqueceu que A palavra de Deus diz que No ventre da tua mãe eu te escolhi Antes que se formasse os outros Mas pra tudo tem uma justificativa, né? É isso que... A gente andou nos dias de hoje Que justifica-se muito, né? Como assim? No sentido assim Não, eu tô falando que o aborto Mas é pra essa finalidade Aquela, aquela outra Aquela outra Aquela outra E acaba englobando todas as finalidades, né? Tipo... Como se justificasse Sempre essa justificativa Não, vamos legalizar a droga Porque é melhor Porque daí não vai ter traficante Daí não vai ter morte Daí não vai ter... Ah, vamos... Só que é o seguinte O nome disso aí, pastor É pseudo-intelectualidade Eu sou... Eu tô me formando em direito Sim A minha especialidade é a parte política Bati de frente já com o professor Com relação a certas coisas Em sala de aula É... Aquele que defende Que a liberação de drogas Vai quebrar as pernas do tráfico A gente tem cinema Tem o que for Não quebra as pernas da pirataria É... E outra Geralmente Existe um estatuto Dentro da lei Que se chama Abolicio Criminis Que se você Se entra uma lei mais branda Essa lei te beneficia E se uma coisa Deixa de ser crime A pessoa que foi presa Por aquele crime Ela é liberta da cadeia Um traficante Eu falo pro ouvinte aqui Talvez mude até o pensamento Um traficante Ele só é traficante? Não Um traficante Às vezes ele cede a casa Pra você esconder a pessoa Pra um sequestro Sim Um traficante Às vezes tem um assassinato Nas costas E que ele ainda não foi Nem pego por esse crime Que ele matou Então aquilo ali Você vai soltar Aquele cara Pra sociedade E ainda assim Não vai quebrar as pernas Do tráfico Porque ele até hoje Não quebra a perna De pirataria De CD DVD Download Qualquer coisa Não quebra as pernas Aqueles que defendem Um aborto Eles se dizem Preponder Aliás Norberto Bobbio No seu livro Esquerda e Direita Norberto Bobbio Ele é Um teórico Da ciência política E do direito Ele fala Que todo partido De esquerda Preponderantemente É afim do aborto Só que daí Eu jogo aí Com esse método Gramsci Que a gente vê Hoje Com aquela luta Do nós Contra eles Do opressor Contra o oprimido A pessoa entende A mulher fala assim Ah eu sou oprimida Mas ela carregando O nascituro Na barriga dela Quem ali Tá no papel Do opressor E do oprimido Então Pera aí Então tem algo errado No teu argumento Mas se ele crescer Ele pode virar Um bandido É outra teoria Que eu vejo Imbecil Recentemente Desse caso Que ocorreu Aí do museu De arte moderna Mas se cresci Na periferia Eu não virei Um bandido Eu também não E você vê Um museu De arte moderna Algum Eu vi lá Um cara O argumento É tão fraco Que eles trabalham Com previsões futuras E não com exatas Ah mas a menina Tocando A pessoa Vai crescer E vai se tornar Um adulto melhor É o mesmo argumento Daqueles que defendem Um aborto De que aquele feto Pode crescer E virar um bandido Lá na frente Pera aí A pessoa não teve Nem oportunidade De nascer E já tá Determinando O futuro dela Da mesma maneira Que uma criança Tocando um homem nu Vai achar Que ela vai se tornar Um adulto melhor E existe várias Construções Aí pela vida Que vai fazer Daquela pessoa Se tornar um adulto melhor Então esse argumento É muito romantizado São coisas A gente acabou Começando falando Sobre um festival Que acabou resultando nisso Que tá entrando Dentro da igreja Que tá entrando Porque é o que acontece Por exemplo Tem um festival também Tem alguns festivais Tem um festival Que tem aqui em São Paulo Também Que Ah vamos falar Sobre sustentabilidade É o SW Vamos falar SW É Fala sobre isso Tem um festival cristão também Que fala sobre sustentabilidade Também Não sei Acho que deve ser o tomorrow brain É Eu não sei Então a gente quer falar Tanto sobre tanta coisa Que a gente não quer falar De Jesus Que a gente não quer falar É Pras pessoas Qual O que elas Qual o caminho Que elas devem seguir O que é melhor Pra elas A gente quer A gente quer proteger O mundo Entendeu Ah vamos proteger o mundo Mas a gente não consegue Proteger o ser humano A gente quer o melhor Pra Pra natureza A gente fala da Amazônia Né Fala de tanta coisa Esquece de falar do ser humano O que é bom pro ser humano Qual que é a transformação Enquanto muitas vezes Nesses festivais grandes aí As pessoas estão se prostituindo Estão se drogando Estão fazendo tanta coisa Meu E estão esquecendo que Meu O ser humano Fica onde nisso Exatamente Onde fica A resposta Pra aquilo que nós precisamos E é Jesus Que traz tudo isso Amém Nos anos 90 A pessoa Quando ela queria se drogar Ela se sentia até mal De ficar usando No meio daqueles eventos cristãos Ela ia pra rua Dava o perdido dela Depois ela voltava Isso a gente via Em SOS da vida Essa pessoa dava os perdidos dela Mas depois ela acabava Recebendo a palavra da verdade Olha Matou aqui Pastor É O que tá faltando Nesses eventos É aquele momento Em que vem o pregador Ele abre as escrituras E começa a falar Do reino de Deus Da graça de Deus Do amor de Jesus Cristo Pras pessoas Porque Desde que eu vi Na renascer fazendo Talvez o Overhock Também faça isso Porque carrega Essa herança Eu não vi Mais em evento Cristão Nenhum Que a pessoa Ela toca E me desculpe A pessoa toca E não prega Uma palavra Não tem nenhum pregador Lá que vai chegar Lá pegar uma bíblia E trazer Vou ser sincero A conversão É pela pregação Da palavra Porque se ela Não se converte Nem na palavra Não vai ser No forró santo Que ela vai se converter Isso é verdade É necessário Uma das coisas Que a gente preza É poder falar Da palavra E E muitas vezes Não precisa ser O convencional Você vai falar Da palavra de Deus Não necessariamente Você precise Ser como a igreja E de vez em quando Nos eventos Às vezes Quando é a primeira vez Eu falo pra minha esposa Não, nesse evento aqui Eu vou deixar Só a banda tocar Mas não tem como Só a banda tocar É impossível Pastor Adriano vai lá E fala Algo Teve um evento Que estava mais complicado E eu falei E eu falei sobre família Eu falei sobre Aquilo que é o amor de Jesus Não tem como você Não falar do amor de Jesus É impossível Não tem como você Não expressar Aquilo que O Senhor Ele tem Pra vida das pessoas Isso é super importante Pra nós Entendermos isso E eu espero que Você que está ouvindo aí A programação Você é cristão ou não Você que tem uma banda ou não Você que é punk ou não Não esqueça disso Meu O nosso Objetivo Nosso É que Jesus Ele cresça E a gente possa diminuir Que nosso objetivo É que a palavra de Deus Seja difundida Se for através do punk rock Se for do heavy metal Se for Lógico A gente tem uma vertente do rock A gente não pode A gente tem a vertente do rock Do HC Como a gente fala aqui na rádio É da HC É o heavy metal Que ela seja difundida E que é necessário Que haja Amém A expressão do amor de Deus Aleluia É necessário Que se fale-se de arrependimento Amém De conversão de valores Que é necessário Que se fale de De mudança de vida Amém Então é necessário De repente a gente quer mudar Tanto o mundo O mundo Eu estava até lendo Algo que você colocou lá Hebreus 12 Fala transformai-vos A gente quer transformar Tanto o mundo O mundo A gente tem que transformar A transformação começa De nós Nós temos que ser transformados Para que nós possamos ser a luz Nesse mundo Então essa transformação Começa de nós Para que a gente possa multiplicar isso Na vida das pessoas Então transformar o mundo Necessita que nós Sejamos transformados E as pessoas Deste mundo Vão ser transformadas Através Amém 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 Da palavra E a palavra E da busca E a palavra do Senhor Diz que é o Espírito Santo De Deus Que convence Amém Mas que a fé Vem pelo ouvir E ouvir da palavra De Deus Então é necessário Ouvir a palavra de Deus É necessário que Essa palavra Seja difundida Eduardo Foi muito bom Estar com você Brincar com você É brincadeira né Mas foi bom isso aqui Esse programa É um programa que A gente podia continuar aqui Mas vamos deixar Para o gostinho Para uma próxima vez Sim Aqui nos estúdios Da Rádio Overrock Eu sei que você tem projetos Aí também em rádio Não sei se já pode falar Eu fui convidado Eu fui convidado pelo pessoal Da Invasive Feelings A apresentar um programa Sobre punk rock Que vai começar em novembro E eles vão me dar total liberdade Ali também Para estar fazendo o negócio Muito bom Então você pode acessar aí O site da Crash Church Exatamente Lá você pode ouvir É ponto com Invasive Feelings Isso Você pode ouvir A Rádio dos Caras E também Você pode Estar aí Baixando o aplicativo Exato Os caras também ouvir Nós estamos juntos aí Para pregar A Palavra de Deus Através da Rádio É muito bom ter A Rádio Overrock Ter a Rádio pessoal da Crash Quantas rádios tiverem mais Para que seja propagada A Palavra de Deus Tem que fazer o jabá Da Invasive Feelings agora né Ainda bem que você lembrou né Eu lembrei Eu falei vou falar sobre isso aí Invasivo e Feliz Feliz Tá certo E eu já Eu vou ainda definir isso Mas o Eduardo Vai ser um colaborador nosso Aqui na Rádio Temos um programa Que chama-se Pico Hardcore Ele vai ajudar E colaborar com músicas Para esse programa Certo? Pode ser Demorou cara Também Ao vivo Falando aqui gravado Ao vivo Não tem como Não tem como fugir Não tem como fugir né Um abraço também Para o pessoal do Jesus Cristo Temos provas documentais Isso Um abraço Para o pessoal do Jesus Cristo Rock Show Jesus Extreme Show Lá do Bola de Neve Os caras pegam Só coisas da coletânea Cristo Burban Para tocar na rádio Lá deles Ah é? Do programa deles Não legal É legal Tem muita coisa Rolando por aí Você que acompanhou a gente Nesse programa todo especial Aí falando Um pouco do trabalho Do Eduardo Do Pan E das coisas de Deus Isso é importante Falar das coisas Que Deus tem Para a nossa vida Eu agradeço A sua Companhia Vamos ouvir mais Punk Hc E coisas Do estilo Vamos ouvir One Bad Pig One Bad Pig One Bad Pig Beleza Posso escolher a música? A gente vai rolar mais que uma Se quiser escolher outra banda Também pode Ah você vai rolar mais que uma É que eu ia pedir a música Ice Cream Sunday Ah isso aí é bom Pode rolar essa então Do One Bad Pig Deixa eu ver aqui mais uma música Vou fazer um jabá Porque eu gosto muito desses caras Do Mato Grosso do Sul Rola a música Aborto Não Do Mr. Mustache Beleza Vamos rolar aí Obrigado Eduardo Deus abençoe a tua vida Manda aí sonzeira Aqui na rádio Overrock Fala aí pessoal Gostou do conteúdo? Torna a pedir mais uma vez Não deixe de compartilhar esse podcast Procure todas as mídias Do Cristo Suburbano No Youtube No Facebook Instagram Chateaugrã Alguma coisa aí Que inventarem Procure aí o Cristo Suburbano E assine tudo aquilo Que é mídia do canal Um Deus abençoe cada um de vocês E que o Senhor Ele seja cada vez mais A motivação de cada um Deus abençoe Pê ha fogu